Ela quase fez a prebóia, o Jurandir quer saber por que você não fez. Então, a parada é assim, eu nunca tive problema com a nudez, nunca tive mesmo. Eu sempre achei muito louco, inclusive, que as pessoas pagassem rios de dinheiro pra ver bunda, pra ver peito. O que é peito, gente? São dois montinhos, a gente não sabe o que é, tem um mamilhinho. Não é bunda, o que é bunda? É um pedaço de carne, assim, com uma rachadurazinha. É um negócio que eu falava, gente, a pessoa paga rios de dinheiro pra ver isso. É tudo bem, entendo, acho, né? Eu achava, mas nunca achei a nudez nada demais. E eu até cogitei uma época que a grana foi muito boa, mas eu sempre pensei no dia que eu tivesse filho. Eu falava assim, cara, será que um dia, entendeu? O moleque vai chegar na escola e vai ter lá as playboys. Pensei, juro, juro por Deus. Será que um dia vão pegar ali as playboys, as fotos, botar assim no quadro negro, entendeu? Será que vão zoar, pô, tua mãe é mó gostosa, ou então tua mãe é mó caída, ou então, pô, olha só, sabe? Eu sempre pensei nisso. Falei, não, cara, eu quero ter filho. Se eu tivesse certeza que eu não teria filhos, eu acho que eu teria cogitado mais ainda e talvez até tivesse posado, mas eu pensei nisso. Falei, cara, um dia eu vou ter filhos e talvez ele passe por uma situação, por uma coisa que eu fiz. não que eu me arrependa, mas vou ficar triste de causar um problema para ele. Então, eu realmente pensei nisso e por isso que eu não posei. Na playboy, né? É, não foi por medo de nudez nem nada disso. E a grana era boa, né? Nessa época. Era. Nessa época era uma boa grana, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau